Manhã movimentada nas lojas da cidade, essa consumidora não perdeu tempo, a dona de casa não teve problemas na troca do presente de Natal. Um calçado, mas foi tranquilo. Eu acho que as lojas deveriam fazer assim, né? Atender melhor quem foi para trocar, porque ele pode ficar satisfeito e voltar novamente. Essa rede de franquias que fica no bairro Santa Mônica teve que lidar com a situação. São vários os motivos de troca. O lojista tem que ter jogo de cintura para não deixar o cliente na mão. Acaba gerando alguma frustração, algum estresse na hora da troca. Aqui agora há pouco mesmo tinha uma cliente que queria efetuar uma troca. Então devido a grande demanda e venda do período, acaba que as grades começam a furar. Então ela queria uma calça, um número maior e a gente não tem mais essa numeração. Então acaba que gera uma frustração, mas a gente acaba dando um jeito para que o cliente saia daqui satisfeito. Então assim, ele pode trocar não só por aquele produto, qualquer outro produto que a gente tem na loja, logicamente. Nesse período do ano, como é um período de maior fluxo no estabelecimento, acaba que muitas pessoas não conhecem a loja. E nesse momento que ela ganhou um presente, ela vem até o nosso estabelecimento para efetuar a troca. Nesse momento a gente tenta agregar uma nova venda e também apresenta a loja para esse novo cliente. Então acaba que a gente, nesse momento, a gente utiliza ele para fidelizar mais um cliente para a loja. Nesta relojoaria que fica na região central da cidade não foi diferente. A procura por acessórios foi grande. Aqui, a cada dez presentes comprados, nesse período de Natal, três tiveram que ser trocados. Às vezes o cliente prefere um outro modelinho de brincos, um anel, né? E aí traz aquela peça que tem aquele código do pagamento que ele fez. Qualquer peça que ele escolher o mesmo valor, a gente troca para ele na hora. Se ele levar o brinca, levar um anel, uma pulseira, uma correntinha, a gente troca. E se for mais caro um pouquinho a peça que ele escolher, paga só a diferença. Nem todo produto pode ser trocado. Quando o item não está com defeito, o consumidor não tem esse direito. Mas os lojistas podem oferecer uma condição. O PROCOR municipal dá dicas. Neste caso, a legislação brasileira não garante a troca. Ou seja, os lojistas não são obrigados a fazer troca. Obviamente, ressaltado aquelas questões de produtos com defeitos. Se o produto não está com defeito, não existe nada que obrigue a troca. Então, eu ganhei um presente, não gostei, a camisa não serviu, não é obrigada a fazer a troca. Mas, já é cultura e existe uma política. Cada loja tem a sua política de troca e aí é preciso estar atento a isso. O que se tem que se garantir é que essa política de troca que o lojista estabelece tem que estar clara. Ela tem que estar no compor fiscal, na nota fiscal, ou um carimbo na caixa, por exemplo. Isso acontece muito. Ou na etiqueta, para que todos possam ficar cientes dessa política de troca. E aí, estabelecer a troca e fazer essa possibilidade, esse agrado para o consumidor. Após esse período de compra, acontece o período de troca. É um fluxo também bastante intenso na loja. As pessoas vêm para poder, por um motivo ou outro, não servir. E as pessoas vêm para poder fazer a troca do presente. Para esse período de final de ano, porque muita gente, às vezes, é de fora. Então, a gente dá um pouco mais de prazo para esses clientes estarem retornando na loja e fazendo a troca da mercadoria. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, no caso da troca por defeito, o fornecedor tem até 30 dias para resolver o problema. Se o reparo não for feito nesse prazo, o cliente pode optar pela troca do produto ou ter o dinheiro de volta. Vai comprar? Pergunta qual é a política de troca. Ah, eu troco até 10 dias, até 15 dias. E aí, peça que isso faça constar em algum lugar. Seja na caixa, seja na nota fiscal, no cupom fiscal. Em algum lugar, isso deve constar para que você possa fazer a troca. A gente ressalta que essa troca nem sempre está obrigada a apresentar o cupom fiscal, porque você recebeu de presente, às vezes, né? Então, não retira as etiquetas, a identificação de qual é a loja, para que essa troca possa ser feita dentro da política dada pela loja. Regras à parte, a orientação do PROCON é que cliente e consumidor sempre trilhem o caminho do diálogo para resolver os problemas. Afinal de contas, não é bom estragar o simbolismo do presente de Natal. É muito importante facilitar, né? Porque tem umas que são bem complicadas. E aí, é um trem que, às vezes, você ficou tão alegre, mas, no fim, você se frustra com o atendimento na hora da troca, né? Então, é muito difícil.